Parceiros, hoje saíram os desafios de Natal aqui no Fortnite E é claro que eu ia trazer um vídeo mostrando como que vocês vão pegar todas as 16 recompensas aqui Então fica e veja todo o vídeo Fala Brothers, aqui quem tá falando é o teu brother Na One Hoje eu tô trazendo outro vídeo que vai te ajudar demais Então já deixa aquele likezão aqui de confiança no comecinho do vídeo E eu te desafio a colocar na loja de itens o código de criador Na One E fazendo isso você ajuda a comunidade de brothers e vai receber uma positividade de volta naquele estilo de karma Pra você pegar tudo desse parte aqui de evento de Natal do Fortnite Então vai lá na loja de itens, aperta em apoia o criador, inscreva na One, aperta em aceitar Muito obrigado meu Brody Rod Também não esqueça de se inscrever e ativar as notificações, vídeos novos todos os dias Às 5 horas da tarde no horário de Brasília, que são às 8 horas da noite no horário de Portugal Só que agora dito isso, vamos direto para os desafios Enquanto eu falo quais são os desafios, eu vou colocar na tela qual que vai ser a recompensa Como por exemplo, começando aqui com as telas de carregamento Com um dos desafios que apareceu hoje mesmo aqui no Fortnite Que é visita e diferentes postos do Snowman, o que seria 5 em total Que você pega aquela tela de carregamento do Snowman com o lançador de granadas e etc Só que também temos outra tela de carregamento Que o desafio é reviva um jogador em 3 partidas diferentes E agora aqui, vamos passar direto para as picaretas Que mano, as picaretas gratuitas estão realmente muito bonitas Como por exemplo, a picareta que seria uma bota de neve top demais Que para você desbloquear ela, você precisa fazer o desafio de Pegue um Baiacura de Neve E falando desses desafios, mano, aqui nos arquivos do jogo Está sendo comentado que também vão te dar XP Só que até agora eu não fiz nenhum desses desafios Mas em teoria, teriam que além de dar a parte gratuita do recompensa Você também ganharia XP Só que agora aqui, a outra parte da outra picareta Que é uma picareta dupla Você tem que jogar 5 partidas de duo ou esquadrão com amigos Então não pode ser só no preenchido Tem que chamar algum parceiro teu para o teu lobby do Fortnite Você jogar 5 partidas de duo ou esquadrão E agora aqui, vamos direto para os emoticons Que velho, eu não uso muito emoticons Só que tem um emoticon nessas recompensas Que sim, é muito bonito Mas primeiro aqui, o primeiro desafio É a causa de 100 de dano com o rifle lever action Que você ganha o emoticon do Peixoto Depois temos viagem 5 mil metros em um avião Para você ganhar o emoticon da granada de neve E velho, já vou falando para vocês Aqui nos arquivos do jogo, sim, temos desafios de avião Só que velho, nos dois desafios de avião Você tem outro desafio que você pode fazer também Para pegar a mesma recompensa Então talvez, os aviões sejam de um MTL, mano Tô falando aqui, que o segundo desafio Para pegar a mesma granada de neve É causa de 250 de dano em um poço do Snowman Então sim, tem duas possibilidades Só que agora aqui, mano, o emoticon mais bonito É que sim, você pode estar usando ele muito tranquilo Acho que é um dos únicos que a galera usa Além do, sei lá, palhaço É aquele emoticon do GG, do Good Game E daí o que acontece, mano? Você tem que coletar somente 100 barras de ouro Super fácil e super tranquilo fazer isso E assim é muito legal Quando você, por exemplo, mata um oponente E joga o GG ali pra ele Ou algo do estilo Só que agora aqui, vamos passar direto Para a asa delta gratuita Desse evento de Natal Que sim, tá bem bonita, tá bem interessante Mas segundo a minha opinião Eu não vou estar usando ela Porque eu gosto muito do meu Guarda-chuva da vitória da temporada 2 Do capítulo 1 Só que aqui, mano Use o lançador de granadas de neve Para congelar 10 pés de inimigos E sim, mano Esse desafio da asa delta Também tem dois desafios Ou seja O segundo desafio É com relação aos aviões Que você tem que destruir 10 estruturas de inimigos Com o avião Que daí pode ser Que a Epic tá colocando Dois desafios aqui Nos arquivos do jogo Por se eles colocam em MTL Ou talvez se dê alguma bugada No avião Ou algo do estilo Só que aí Esses são os dois desafios Que aparecem nos arquivos do jogo E agora aqui Vamos passar direto Para as mochilas E sim, mano As mochilas estão muito Mas muito bonitas mesmo E velho Tem uma mochila de escudo Que vocês sabem Que é clássica Aqui no Fortnite Principalmente pra galera Que gosta de tá tryhardando E agora é uma mochila de escudo De um evento de Natal Que vai ser gratuita Eu estou falando aqui Do escudo verde E você precisa vasculhar 5 baús Em posto do Snowman Bem tranquilo Easy busy Cai ali nos postos do Snowman E vasculha 5 baús Só que agora aqui Para outra parte De mochila Que seria um boneco de neve Que seria a mochila Da skin do Snowman Você precisa destruir 5 estátuas Do quebra-notes E meu bom Antes de falar pra vocês Aqui como você ganha Os sprays, envelopamentos E as skins Meu bom Você tá gostando desse vídeo Esse vídeo tá te ajudando Deixa aquele likezão Se ainda não deixou Se inscreva Ativa as notificações Coloca na loja de itens O código de criador Na1 Pra ajudar a comunidade De brothers Pega aquela karma de volta Super topzera E mano Cada virgulazinha do código Eu dou pra vocês Com skins grátis Passos de batalha grátis E etc Com os códigos secretos Dos vídeos do canal Com as levas Que eu tô fazendo Da passe grátis pra vocês Então mano Dá aquela apoiada Na loja de itens Muito obrigado meu parceiro Só que agora aqui Vamos falar dos sprays Meus brothers Que são sprays bem interessantes Só que na minha opinião Eu não uso sprays Mas enfim Tem aqui o primeiro desafio Que é dance Em 5 árvores de natal Diferentes Daí temos Esconda-se Em 1 boneco de neve Em 3 partidas diferentes Bem interessante Bem legal Só que vamos passar Para os envelopamentos Que eu sei que tem galera Que gosta muito De tá usando envelopamento Temos o primeiro Que é de gelo Que pra você pegar ele Precisa fazer o desafio De 10 melhores Em esquadrões Com amigos 3 vezes Ou seja Fica entre os 3 melhores Entre os 10 melhores Esquadrões 3 vezes Com amigos Teus meus brothers Só que agora aqui O outro desafio Pro outro envelopamento É use 2 fogueiras Bem tranquilo E bem easy Beasy Lemon squeeze Só que agora aqui Vamos falar direto De como que vocês Pegam as skins E velho É bem tranquilo E bem easy Vocês viram esses desafios Que eu mencionei Para vocês aqui Durante o vídeo Pois bem Para você pegar a skin Do snowman Que seria daquele boneco De neve Você precisa completar 9 dessas tarefas Que eu fui mencionando Para vocês E para você pegar A versão feminina Da parte aqui Da skin gratuita Do evento de natal Que sim É muito Mas muito bonita mesmo Você precisa completar 12 tarefas Então sim Vai fazendo Todos os desafios Mesmo que você Não sei lá Não queira usar Por exemplo O spray de natal E etc Ou até mesmo Um emoticon Mas vai fazendo Que daí você vai ter Mais possibilidade De pegar as skins Gratuitas Muito Mas muito Rápido mesmo Meu brother E não esqueça Disso daí Só que velho Esse vídeo daqui Te ajudou? Se te ajudou Deixa aquele likezão Se inscreva Ativa as notificações Coloca na loja de itens O código de criador Na1 Completa o desafio Pra ter aquela Positividade de volta Naquele estilo De karma Meu brother E compartilha Esse vídeo Aperta no botão De compartilhar E via pra qualquer Lugar que você queira Só que agora Em cima da minha cabeça Tá aparecendo Outros vídeos Com conteúdo muito top E aqui do lado Tem uma playlist De Fortnite Com outros vídeos Super legais Então cliquezinho ali Dito isso Meu nome é Na1 Vejo vocês no próximo vídeo Que é amanhã Valeu Falou E fui E aí